Eu me deu dar Eu me deu dar, amor, dándole combate a un rio Así é como se enamora Tu corazón con el mío Eu me deu dar, amor, dándole combate a un rio Así é como se enamora Así é como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena Me enguante Luna, luna, luna llena Me enguante Anda muchacho a la casa Y me trae la cabina Pa' matar este gavilán Que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me dé Yo tengo la ropa limpia Y el tor de la lana La luna me está mirando Yo no sé lo que me dé Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la la ve Ayer tarde la la ve Luna, luna, luna llena Me enguante A gente já se encontrou antes, não se encontrou? Nós já nos encontramos antes, sim, há muito tempo atrás Eu sabia Você me disse uma coisa naquela época Que me fez pensar muito em você todos esses anos Nossa, o que eu posso ter dito assim de tão extraordinário? Já aconteceu? Me enguante El dia ответa Ela se encontrou Thank you Luana 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 Luana